A alimentação é uma grande fonte de prazer. Tomar uma coisa gelada quando tá muito calor, tomar algo quente quando tá muito frio, comer algo doce quando a gente quer, quando a gente, nossa, tá sonhando com uma sobremesa, isso tudo nos dá muito prazer. O problema é quando a alimentação vira a nossa única fonte de prazer. Se toda a nossa frustração do dia, toda a nossa tristeza, toda a nossa ansiedade só pode ser aplacada com comida. Então se toda vez que a gente tiver chateado por conta de alguma coisa que aconteceu durante o dia, tiver se sentindo mal por conta de alguma coisa que alguém falou pra gente, a gente sempre vai atrás de comida, muitas vezes a nossa saúde começa a sofrer. Então hoje muito se fala da alimentação consciente, de sentar a mesa, de relaxar, de respirar, de observar o alimento antes da gente devorar tudo de uma vez, de sentir o aroma, observar a textura, sentir a textura também com o tato, enfim. Mas a alimentação consciente ela é muito mais do que isso. Ela não nos serve só quando a gente tá relaxado. Ela também é uma forma da gente aprender sobre o que a gente precisa. Porque a alimentação consciente nos dá algumas pistas sobre o que tá acontecendo no nosso interior. Então é muito fácil a gente comer pouco quando a gente tá relaxado, a gente conseguir mastigar bem quando a gente tá feliz, quando a gente tá com alguém que a gente gosta. Mas isso é muito mais difícil de fazer nos momentos de grande estresse. Então a alimentação consciente é uma forma da gente investigar também o que tá acontecendo. Então se eu tô com muita vontade de devorar uma caixa inteira de bombom ou uma embalagem inteira de sorvete, o que tá por trás disso? O que tá acontecendo? O que aconteceu hoje durante o meu dia? O que tá acontecendo com o meu corpo? Como estão as minhas relações com as outras pessoas, nos ambientes onde eu transito, por onde eu ando, na minha escola, no meu trabalho? Se eu tô comendo muito rápido, o que está por trás disso? Se pensamentos aparecem na minha frente, seja antes de eu me alimentar, seja enquanto eu estou me alimentando, ou depois que a comida acabou, droga, comi todo o chocolate, nem tinha visto, nem percebi, tava entretido com outras coisas, quando eu vi já acabou. E o que que meu cérebro me fala? Ai, você fez isso de novo? Ou seu burro? Ou seu glutão? Ou sua pessoa sem, sei lá, motivação? O que que o seu cérebro tá te falando? E você acredita nessas coisas ou não? Você tem formas de lidar com esses pensamentos ou não? Seja um cientista, um antropólogo, e observe o que está acontecendo. Diga assim, hum, que interessante, esse pensamento de novo aqui, por que que ele tá surgindo? E quando é que ele surge? Por que que ele surge? E qual é o propósito dele? Pra que que ele serve? Ele serve pra alguma coisa? Ele me faz bem ou não? O que que ele me faz sentir? O que que ele me faz fazer depois que eu sinto isso? Eu paro de comer? Ou eu como mais ainda quando eu penso em determinadas coisas? Então é importante você se investigar. Se investigando, você vai se conhecer cada vez melhor, você vai ficar cada vez mais confortável na sua própria pele. E esses momentos da alimentação são uma forma da gente se investigar. Então pense, né? Perceba-se, antes de comer, o que está acontecendo com você. Enquanto você come, o que está acontecendo? E depois que você já comeu, o que está acontecendo com você? O que você está pensando? O que você está sentindo? Como esse alimento caiu no seu corpo? Ele caiu bem? Caiu mal? Você está se sentindo bem? Está se sentindo mal? Está se sentindo com energia? Ou está se sentindo muito sonolento? O estômago está com sensações agradáveis? Ou ele está doendo? Então tudo isso vai te dar informações para que você possa lidar melhor com a sua alimentação, para que você possa cuidar melhor da sua saúde física e emocional e também para que você possa se entender melhor como um todo.